Está nos seus planos construir ou fazer uma reforma, mas está cheio de dúvidas? Por onde você começa a construção no seu terreno? E a reforma da sua casa? Como que se regulariza? Calma, você vai conhecer comigo a Ômega Laboral e as suas soluções logo depois da vinheta. A Ômega é uma empresa de projetos relacionados à engenharia, à arquitetura, que através da consultoria a gente já inicia essa questão da realização do sonho do cliente. A nossa missão inicial é tirar dúvidas e esclarecer o que o cliente deseja. O nosso principal objetivo é atender as pessoas da melhor maneira para fazer com que elas realizem os sonhos delas. A gente consegue orientar essa pessoa com a nossa consultoria gratuita, direcionando-o tecnicamente, fazendo com que ela consiga vislumbrar o sonho dela sendo concretizado. A gente trabalha também com orientação na parte de reforma, às vezes a pessoa não sabe o que fazer, não sabe que tipo de documentação ou qual órgão procurar. E o nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas fiquem felizes, realizadas. E a gente faz com o maior carinho porque é como se a gente estivesse fazendo para nós mesmos e para as nossas famílias. Então a gente quer para o outro o que a gente quer para a gente. Para um cliente que está reformando, a gente faz a visita diretamente na casa do cliente, onde ele deseja realizar essa obra. Então dali a gente pega toda a parte de medidas, a gente vê a parte estrutural, a gente conversa com o cliente o que é possível ou não fazer, alinha com ele o desejo com o que é possível e a questão financeira. E para a questão de quem comprou também o terreno, pretende em certo momento começar a construir ou deseja fazer isso já, a gente também faz esse deslocamento até o terreno, a gente vê posição do sol, topografia do terreno, avalia posteamento, posição de boca de lobo. Então são vários detalhes que vão influenciar no desejo do cliente. Então ali a gente já começa a esboçar o sonho dele de uma forma mais concreta. Agora é hora da gente saber a opinião dos clientes da Ômega Laboral. A Ômega, ela trouxe para mim exatamente o que eu queria. Ela foi ao local, ela percebeu o que a gente precisava, trouxe para nós no papel tudo aquilo que nós tínhamos imaginado. Desde o planejamento até a execução do projeto, foi perfeito. O atendimento principalmente deles foi o que mais contribuiu para que a gente fizesse o projeto com a Ômega. Uma assessoria de 24 horas para a gente. A Ômega Laboral é o braço direito para quem quer construir. Para você que deseja construir ou fazer sua reforma e futuramente deseja fazer o seu projeto, entre em contato com a gente. Começamos com a consultoria que é grátis e vamos até o final, que é a sua obra concluída, que é a realização do seu sonho, é claro. Vai construir ou reformar? Então não faça nada sem antes conversar com essa turma. E aproveite, envie esse vídeo para quem precisa conhecer a Ômega Laboral. Até a próxima!